Como de hábito, estamos aqui no fechamento da próxima edição de Carta Capital, ainda vivendo o começo do fechamento. E eu tenho aqui a próxima capa, ainda na sua forma incompleta, com títulos que não existem na verdade, porque nada significa isso tudo. Apenas a imagem da capa, que fique clara na cabeça de quem assiste a essa minha conversa.